Ai meu Deus, deixa eu levantar aqui, arrumar essa caminha, acordar meu namorado, né, porque eu vou chamar ele pra fazer umas cumprinhas hoje. Bom dia, amor, acorda! Bom dia! Bom dia, acorda! Ai meu Deus, já acorda gritando, que isso? Acorda muito. Você me paga, velho, tira isso. Como você acorda ali, eu tô parecendo um dragão. Ai, você é maravilhosa. Bem namorados, né, gente? Deixa eu abrir aqui já essas cortinas. Porque, né, vamos lá acordar a Aninha, porque hoje nós vamos viajar para Paris, no meu jatinho particular. Aninha, acorda! Bom dia, filhinha! Acorda, criatura! Oh, meu Deus, deixa isso aqui aceso. Eu não quero acordar! Acorda, dragão! Eu não quero te ajudar! Mas, meu Deus, agora todo mundo vai se comunicar por placa, é? Acorda, dragão, essa dragão aí. Vamos descer, tomar um café, e hoje, filha, a gente vai para Paris, tá? Eu quero voltar a dormir. Nós vai para Paris! Ai, peraí, então deixa eu atualizar meus status aqui. Uuuuuh! Partiu Paris hoje, quer dizer? Partiu Paris, porque a gente vai de jatinho particular do meu jatinho. Babado, atualizei meus status. Vamos lá, então. Eba! Eu só consegui. Mó paz. Eu só consegui esse dinheiro para o meu jatinho. Meu Deus, que isso! Eu tô ansiosa, eu tô soltando fogos. Ah, tá. Dentro de casa, né? Aham. Comeu uma pizza. Ah, não, gente, sempre como pizza. Eu vou comer um waffle hoje. Eu vou comer um waffle, porque eu sempre como um waffle. E eu sempre como pizza, e hoje eu vou comer um waffle. Você tá aqui, né, porque eu posso. E eu vou ter que sentar na mesa, né? Sim, claro. Que ódio, véi. Tá, ó. A gente vai ter que arrumar nossas malas depois. Ah, ainda vai ter que arrumar meu filho. Claro que vai. Gente, que... Menina! Eu já não fui pronta! Nossa, você já tá com a mala pronta? É, eu vou até chegar aqui. E você nem sabia pra onde a gente ia. Pra gravar um vlogzinho. Nossa, uma câmera bem moderna. Achei que isso era uma carta de som. Sim, quando eu olhei de lado, eu achei que era uma caixa de som que fica cantando. Filho, você viu a nova música da Baile Alves? Qual a música da Baile Alves? A Baile Alves. A filha da Baile Alves. Billie Eilish. Eita, amor, você fala tudo errado. É Baile Alves mesmo, não é não? Não, né? Tá. Vamos subir e fazer as... Filho, você é muda? Não vi. Ela é muda, gente. Sinto muito. Eu só mudo essa vagabura. Olha. Se eu mudo, eu sou surda. Vou fazer aqui. Mentira que tem gente mudo que não é surda. Sim. Olha. Tá bom, vamos fazer nossas malas logo? Anda logo, gente. Ai, que saco. Vamos pra Paris. Ok, já fiz a minha mala. Demorou um tempinho, né? Mas ok. De todo jeito, a gente vai pra lá. Paris. É isso mesmo, filha. Coitada. Anciosa. Ah, tá. Achei que você não falava, né? De... Anciosa. Ai, misericórdia. Cadê? Vamos, então, gente. Vai, vamos pra garagem. Você tá muito linda, sério. Tô aparecendo sabe quem? A Bani Ravis. Coitada. Olha, filha. Deixa eu ver você. Sabe você que tá aparecendo? Vaquinha. Ai, você sabe quem? Nossa, amor de mãe e filha, né? Ai, meu Deus. Vamos, então. Olha aqui, olha aqui. Vou sair daqui. O que? Jumei. Se respeita, menina. Vai ficar de castigo, hein? Não vai, não. Olha, essa nossa filha tá precisando de um castigo, viu? Bora logo, gente. Vamos, guarda a mala aí. Guarda a mala de vocês aqui. Já guardei. Ai, olha, eu falei pra você que eu ia dirigindo, hein? Você gosta? Coitada. Eu vou dirigir porque eu amo dirigir. Senta aí logo, Aninha. Deixa a Ana aí, meu Deus. Vamos deixar. Pocotó. Olha lá. Tchau, vai ficar aí. Salta a jumenta. Vai ficar aí, tá? Tchau, boba. Senta aí logo, menina. Senta aí logo. Quando eu consigo, eu vou ir a pé. Ai, meu Deus. Tá bom. Se quiser ir a pé, pode ir. Eu vou falar, denunciar vocês pra polícia por abuso infantil. Aleluia. Cala a boca. Cala a boca, menina. Vamos para o aeroporto. Nós já enrolou demais. Eu quero que eu vou me amar uns stories pro meu Instagram. Por favor. Que família perturbada é essa, meu Deus? Cala a boca. Oi, meu seguimor. Tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que comprou foto do meu pé. Foi... Porque você tinha um novo tento. Mas o papo ali com a minha família. Baua. Fala, caralho. Егоar, minha família é gritada. E fica abusando, fazendo abusir. Misericórdia. Menina, desliga os telefones. Graças a Deus, eu consegui ver as fotos do pé. Então agora eu tô indo pra Paris com o meu namorado e com a minha filha. Capaz, a gente ganhou a herança do velho ricos. Porque ninguém aguenta ela, então não tem ninguém pra deixar ela. Mas por isso mesmo. É, infelizmente a gente vai ter que levar ela. Vamos logo, gente. Para de show. Bora. Ah, eu tô bem vendo da mão, filho. Corre! Guarda isso! Guarda isso, menina! Meus seguimores, não podem ver isso. Meu Deus do céu, essa família é muito louca. Não dá não pra viajar junto. Essa família é muito unida! Guarda a minha mala aqui. E família unida, gente! Muito unidos. Aí o piloto já tá no automático, então vamos lá. Pegaram alguma coisa pra gente comer, né? Porque misericórdia. Vem, filhinha aqui, vem, meu amorzinho, vem. Vem, meu amorzinho. Isso, senta e quieta-se rápido. Aqui, ó. Pega uma coisa aí pra vocês comerem. Tá, peraí. Vou pegar uma pizza. Pode ser? E você, Aninha? Vai pegar o quê, filha? Meu Deus, vai explodir o avião. Ai, ó, tá passando a turbulência. Para com esses negócios de bomba. Peguei pizza. Para com isso, filha. Eu quero um Doritos. Então pega. Eu não consigo. Ô, meu Deus. Peguei o Doritos. Aleluia! Meu Deus. Olha lá, que louca. Deixa eu guardar essa bandeja lá. Tá, mãe, tá, filha. E agora é só a gente curtir, porque já, já a gente já vai estar em Paris, graças a mim. Ó, 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 ó. Espetalco. O seu, né? O que é isso, menina? Guarda aí, você tá perdendo saúde. Vou deitar, que eu ganho muito mais. Vou deitar aqui, ó. Eu tô mega cansado. Eu vou dormir até chegar na viagem. Eu também vou sentar aqui, filha. Muito obrigada. Menina, guarda essa arma, menina. Tira a corda minha lá. Eu vou atirar no seu corpo. Só me dá aí, menina. E, amor, você vai levar o teu ficha. Olha lá. Cala a boca. Ai, dormi também. Finalmente chegamos aqui, ó. A gente tá hospedado nesse hotel. Vocês gostaram desse hotel? Achei uma coisa mais natureza. Eu amei. Ah, tudo em Paris. Quando tá em Paris é bonito, né? Sem contar que a gente vinte. Sem contar que a gente ficou do último andar, né? Verdade, né? Lá dá pra ver tudo. Isso é perfeito. Eu não posso lá e reclamar de nada. Aham. Vamos ali perto do rio. Mas a gente tem que aproveitar muito, viu? Muito mesmo. Sim, ó. Porque eu amei. Tá cheio de gente aqui já. Tem muito gringo aqui, né? Pelo visto. Olha, tem bastante gente. Aham. Tem bastante gente. Nossa, que lindo. Ó a torre. Que linda a torre. Perfeito. Que bonita, véi. Sim, eu também. É muito perfeita. A gente tem que dar um rolezinho por aqui também, né? Não adianta vir aqui à toa. É verdade. Ai, vamos pra lá, ó. Vamos ver o que que vai ter por aqui, por essa cidade de Paris. Ai, meu Deus. Sim, vamos ver, né? Um sonho vim aqui. Eu vou sentar aqui pra tomar um cafezinho, porque é sempre o meu sonho tomar um cafezinho. Ah, é. Vamos sentar mesmo. Nossa, nem dá lugar pro pai de vocês. Ai, coitado. Que hora. Que ódio, gente. Finalmente vocês deram lugar pra eu me sentar, né? Ah, sabe como é, né? Sim. Eu vou fazer a minha dancinha aqui. Pra comer, né? Sim, verdade. O povo aqui já foi tudo embora e a gente aqui. Ai, ai. É verdade. Mas também, né? Tem que aproveitar essa viagem. Óbvio. Olha o lugar que lindo. Tira uma foto minha aqui nessa árvore. Vou tirar. Tira, tira. Vai. Tira, vai. Vou pegar a torre de fundo aqui, ó. Tá. Vira pra cá. Meu Deus. Que isso? É a minha pose. Pronto, tirei. Agora assim, assim, assim. Vai. Vai, tirei. Aê. Bem chiquezinha. Deixa eu tirar uma daninha. Vai, Ana, vai. É, sim, sim, sim. Isso, vai. Tem que aproveitar, né, gente? Toca na árvore. Na árvore, mãe? É, filha. Tira a foto na árvore. É. E a torre de fundo, bem chique. Sim, bem bonita. Não tô vendo torre nenhuma, gente. Mas tudo bem. A torre lá atrás. Ali, ó. Ah, é verdade. Como assim você não tá vendo essa torre desse tamanho? É verdade. Eu tô em Paris. Eu tô em Paris. Meu filho vinha aqui, é pra poucos. Ó, dá. Moris! Vou fazer uma pintura aqui. Eu tô fazendo stories pros meus seguidores. Todo dia, ó. Oi, Moris. Estou aqui. Eu tô em Joana também, pai. É. Meu namorado e com a minha filha, que a gente tá... Volta aqui, gente. Eles não querem aparecer. São muito reservados. Eu apareço. Ó. Ó, gente. Estamos aqui graças a vocês. Um Paris. Um pack do pé, então tudo bem. Um pack do pé o quê, menina? E também, gente, quem quiser, me chama na DM, tá bom? Um pack com 100 fotos. Tá saindo por 1.300 reais, então... Bem baratinho, né? É muito barato, mãe. Tem que ser uns... Até minha filha. 3 mil. Ai, ai. Vou sentar aqui e tomar um cafezinho. Ó. Aqui tá a loja vazia. Que legal. Paris só nós. Só a gente. É só nós e Paris, né, galera? Fazer o quê? Aqui é um lugar... Pode. Um lugar VIP só pra gente. Vou sentar aqui e gravar stories. Tirar várias térias. Vou pegar um solzinho. Meu Deus, por que eu tô olhando pra parede? Moris, eu tô entrando aqui nessa sala, Moris. Que, assim, ninguém vem aqui, né? Tipo, ninguém vem. Tá vazia, ainda não abriu a loja. Abriram exclusivamente pra nós, que eu sou bem famosa. Também vim do pack do PEC. Então eles abriram. Alguém avisa? Coitada. Ai, meu Deus. Vou fazer uma dancinha aqui, ó. Já que eu tô em Paris, né? Ah, eu também. Fazer essa aqui. É motivo de comemorar. Isso. Não é todo dia que a gente vem pra cá, não. Sim, é verdade. Tá me bugando por quê? Vou te matar, véi. Eu vou imitar ele, gente. Ai, amor. Ai, amor. Ele fica assim, Moris, quando vai dormir. Sério, ó. A Mila fica assim, ó. Oh, meu Deus. Deu até uma cabeçada ali. A Mila fica assim, dando pirueta. Ah, sim. É verdade. Você é assim. Você é uma louca. Misericórdia, gente. Tá bom. Misericórdia, gente. Legenda Adriana Zanotto